24 horas jogando Minecraft, galera, sim, vocês não leram errado, vocês não viram errado, sim, galera, vou passar 24 horas, esse vai ser o desafio mais insano que eu já fiz aqui no canal, mas de todos os vídeos que eu já fiz de desafios, esse aqui vai ser o mais louco de todos, galera, sim, vocês não viram errado, já tô aqui no meu Minecraft Beta do MCP, beleza? Não precisa ser beta, cara, o importante aqui é passar as 24 horas, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou criar aqui o mundo, beleza? Criar mundo normalzão aqui, survival, certo? Sem nada, eu já vou criar aqui, cara, porém, antes eu vou colocar o cronômetro, tá? Aqui o cronômetro, cara, tá zeradinho, mano, zerado, beleza? E eu vou começar em 3, 2, 1, valendo, galera, comecei, mano, ó, criei o mundo, beleza? O cronômetro já começou aqui e eu vou ter que passar as 24 horas jogando Minecraft sem parar, mano, já comecei aqui loucamente e, mano, de frente aqui já tem uma vila pra me ajudar, isso vai ser insano, cara, muito obrigado, Minecraft, por ter me colocado em frente aqui a uma vila. E aqui já tem uma caverninha, já tem iron, cara, perfeito, maravilhoso, já gostei demais. E, mano, o que que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que simplesmente matar todos os boys do Minecraft em 24 horas, finalizar, beleza? Eu vou ter que matar o Ender Dragon, eu vou ter que matar também o Wither, beleza? Tudo em 24 horas, será que eu vou conseguir, cara? Eu não sei, eu não tenho a mínima ideia, mas com certeza eu vou tentar, beleza? É óbvio, galera, que eu não vou conseguir postar todos os minutos aqui, porque seria, ficaria um vídeo gigante, imagina um vídeo de 24 horas, cara. Então, eu vou colocando aqui pra vocês as partes mais relevantes pra vocês, beleza? Não sei se vai ter tempo na tela, não sei se o tempo o contador vai estar contando aí na tela pra vocês, beleza? Mas eu vou tentar fazer o máximo possível pra ficar insano pra vocês também a experiência, beleza? E, galerinha, já passou aqui um minuto, parece que já passou três horas aqui, cara. Tem tempo, tem tempo, Levisão. Vamos lá, mano, vamos colocar aqui... É, mano, esse começo é Minecraft normalzão, cara, não tem como, não tem como. A gente vai ter que fazer do jeito rústico, beleza? Vamos fazer aqui uma picaretazinha. E, galera, é o seguinte, eu não tô aqui pra fazer speedrun, beleza? Porque, cara, se eu fosse fazer speedrun, eu já tava fazendo super errado, porque já tava contando o tempo, cara. Então, não é pra fazer speedrun. O meu desafio aqui próprio, cara, o meu desafio próprio vai ser finalizar o Minecraft em menos de 24 horas, cara. O que eu nunca, 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 nunca consegui, beleza? Eu já finalizei o Minecraft, mas, cara, demorou muito. Demorava, tipo, dias até que eu finalizasse o Minecraft em si, beleza? Imagina encontrar netherite, cara, porque eu quero encontrar netherite, mano. Sei lá, agora que já tem netherite, que é tipo o minério mais forte do Minecraft... Eu vou pegar a madeira daqui, mano, vou pegar a pedra daqui. Opa, tem um baúzão aqui. Olha só, galera, um monte de coisa aqui da hora. Deixa eu vestir essa calçazinha aqui, ó, linda de bonita. Agora eu vou pegar as pedras, beleza? E, galera, é o seguinte. Eu nunca finalizei o Minecraft de um jeito, assim, muito rápido, beleza? Isso aqui vai ser a primeira vez que eu tô fazendo isso. E é a primeira vez que eu tô gravando, assim, o Minecraft survivalzão, cara. Nunca tinha uma série no meu canal. Já até comecei a fazer uma série survival com o Chico, cara. Porém, não foi muito pra frente, cara. A série não continuou. Mas esse vídeo aqui, único, cara. Um vídeo único aqui pra vocês jogando Minecraft em 24 horas. Isso aqui vai ser intenso, cara. E já passou quanto tempo? Dois... Três minutos, mano. Três minutos e eu já tô louco na... Na oia, cara, já aqui, ó. Deixa eu fazer aqui uma... Uma espadazinha, cara, que eu vou fazer o seguinte, ó. E, galera, é o seguinte. Eu vou também ter que fazer... Farms, eu vou ter que me preparar pra batalha final. Porque eu vou ter que batalhar também com o Wither. E o Wither, como vocês sabem, eu vou ter que pegar Elytra pra voar. Eu vou ter que pegar... Ahn... Aquele negocinho lá que eu... Que eu... É encantamento também. Então, mano, vai ser bem difícil mesmo. Já tem vaquinha, já... Ou, já tem porco, já tem ovelha aqui. Isso aqui vai ser da hora, cara. Eu acho que eu não vou enfrentar monstros. Porque, cara, a noite eu sou horrível. Então, já que é pra enfrentar alguém... Eu vou guardar minhas energias pra enfrentar o Wither ou enfrentar o Wither, galera. Porque vai ser bem melhor, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Já tem um pãozinho aqui. E eu vou ter que... Eu vou ficar nessa vila mesmo, tá? Eu vou fazer tudo aqui nessa vila. Vou minerar ali embaixo. Vou ver se eu consigo ter sorte pra encontrar diamante, ok? E, cara, vai ser uma aventura muito louca. E tem muito tempo pela frente, cara. São 24 horas, galera. Tem tempo de sobra pra gente fazer o que quiser, beleza? Ó, tem aqui ferro. Ferro não, cara. Tem aqui carvãozinho. Só tinha um, cara. Só tinha um. Que miséria é essa? Então, galera, é o seguinte. Mano, já tem vaquinha aqui também pra mim, certo? Minha picareta já está quase acabando. E é o seguinte, mano. Como eu falei, eu não vou ter que... Eu não vou poder ficar todo o tempo mostrando pra vocês. Provavelmente eu vou passar algumas timelapses aí, certo? É um tempozinho rápido. Pra vocês verem eu fazendo as minhas coisas. Mas, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou meio que dividir em tempos, beleza? Esse vídeo aqui. E... Quando eu tiver feito algumas farms... Porque eu vou ter que fazer farm, cara, hein? E quando eu tiver pego alguns minérios... Quando eu tiver pego... Tiver preparado já pra alguma batalha... Eu fico voltando, beleza? E vocês vão ver junto comigo eu conseguindo ou não conseguindo matar algum boss... Ou morrendo feiosamente, cara. Ridiculosamente. Então, mano, vai ser uma aventura muito louca. Que eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo, beleza? Então, mano, já dê seu like aqui embaixo, beleza? Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda. E vamos nessa. Galera, vídeo 4 horas jogando Minecraft aqui no canal. Bom, galera. Já faz um tempão aqui que eu tô aqui, cara. Deixa eu ver até quanto tempo eu já estou aqui, cara. Olha isso. Galera, não sei se vocês estão conseguindo ver, mano. 5 horas já. Caraca, mano. Mas é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês o que eu já consegui fazer até agora, beleza? Já foi pro Nether, certo? Eu fiquei... Olha, deixa eu mostrar pra vocês o meu cavalo, galera. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Coloca nomes aí nos comentários, mano. Ó, deixa eu vir aqui. Ahn... Aqui, mano. Eu consegui bastante coisa, galera. Deixa eu entrar aqui, ó. Olha o tanto de coisa que eu já consegui, galera. E uma das coisas que vocês podem já estar vendo aí na tela pra vocês é o seguinte. Isso daqui. Netherite. Eu consegui, galera. Sim, eu vou até mostrar pra vocês. Eu vou até lá dentro do Nether. Tem até umas aqui, ó. Preciso até esquentar as outras Netherite aqui, cara. Mas vamos lá pro Nether. Porque, cara, eu fiz um lugarzão imenso lá pra eu conseguir coletar as Netherite. E achar também, porque é muito difícil, galera. Ai, caraca, mano. Quem colocou isso aqui aqui? Não é pra estar aqui não, mano. Eita. Nossa, que perigo. Olha, eu tô com dois diamantes aqui, cara. Não pode não. Ó, vamos descer ali embaixo, cara. É óbvio, né, cara. Descer é pra lá embaixo. Mano, eu passei muito tempo aqui. Muito tempo aqui pra achar esse Netherite, cara. Mas eu fiz um buracão. A minha estratégia, galera, é o seguinte, ó. Bem ali do lado vai ter a minha posição, ó. Eu estou na camada 14. Essa camada aqui é excelente, galera. Eu fiz o seguinte, ó. Eu desci na camada 14. Dei três burrinhas aqui pra frente. Já achei aqui e já achei aqui embaixo também na Netherite, galera. E, cara, eu fui seguindo reto até não dar mais, mano. Eu fui seguindo, 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 seguindo. E achei várias. Eu vou nem ir até lá o final, galera. Porque é um túnel gigante, galera. Eu fui muito e achei bastante na Netherite, cara. Então qual vai ser a minha estratégia aqui, galera? É o seguinte. Como eu já tenho que ir lá para o The End, cara. Eu preciso achar o The End primeiro, né? Então, cara, eu acho que eu já tenho aqui, ó. Eu tenho isso aqui, certo? E as Ender Pills. E eu vou fazer os olhos do End. Beleza? Eu consegui cinco olhos do End. Acho que eu só precisava de um olho do End só, mano. Acho que eu estou vivendo ainda. Não ponto 7, ponto 10, cara. Deixa eu ver. Ó, aqui tenho coisas. Umas picaretas e tal. Aqui pra cá, cara. Eu tenho 16 Netherite, certo? Porém, mano. É o seguinte, ó. Se eu pegar essas Netherite aqui. Eu vou até colocar o restante aqui das outras Netherite aqui dentro, cara. Porque eu vou precisar usar elas. E é o seguinte, mano. Eu uso muita Netherite pra fazer uma. Ó, muita Netherite Scrap. Olha só. Eu preciso de quatro aqui. E mais quatro. Cadê? Mais... Ai, ouro, mano. Preciso de ouro. Eu preciso de quatro ouro também. Pra eu poder conseguir fazer a minha Netherite, beleza? Meu wingote de Netherite, ó. Mano, eu uso quatro Scrap pra fazer uma Netherite. Então, o que que eu vou fazer, galera? Eu vou tentar, pelo menos, encontrar mais Netherite, certo? Mais Netherite Scrap aqui. Pra eu poder fazer mais. Então, cara. Eu só tenho cinco Netherite. Dá pra fazer, eu acho que, só um sapato. Ou, sei lá, um capacete. E acabou. Beleza? Eu preciso tá full Netherite. Pra eu conseguir matar o Ender Dragon. E também o The Wither. Assim, muito facilmente, galera. Porque nesse vídeo aqui, eu quero finalizar, em menos de 24 horas, o Minecraft, galera. Eu acho que eu vou conseguir. Eu tô tentando ao máximo, cara. Outra coisa que eu fiz aqui foi subir nessa torre, cara. Eu fiz uma torrezona pra ver o que que tinha ao redor. Tem essa vila aqui que eu já tinha achado. Tem uma vila pra lá. Porém, essa vila é abandonada. Então, só serviu pra eu pegar alguns itens no baú e tal. Mas não tinha muita coisa de boa, não. E bem pra lá também tinha um portal. Eu também vi um outro portal, galera. Eu não sei se era pra cá, mano. Agora, eu me esqueci completamente. Porém, a sorte que eu tive aqui é assim. Se eu for pra lá, galera. Bem aqui, galera. Eu fiz esse túnel aqui. Porque eu já comecei fazendo um túnel gigante. Ai, caraca. Eu me esqueci aqui que já quebra aqui, cara. Passei muito tempo. Mano, eu passei muito tempo aqui. Muito, muito tempo. Eu vi que, cara. Eu tive a muita sorte de isso aqui ser uma ravina. Porém, não é uma ravina qualquer, galera. Ela é cheia de entrada. É cheia de coisa. Eu até achei, galera. Uma... Era uma ravina dentro de outra, ravina dentro de outra, cara. Ela é muito grande. Isso aqui é muito, muito grande. Aqui também tem uma coisa muito legal. Que é isso aqui, ó. Tipo esse negócio aqui. É... Não lembro o nome agora. Mas tem um spawn aqui de monstros. Que eu até peguei vários monstros aqui, galera. Porém, eu morri. Eu já morri várias vezes aqui. E, infelizmente, eu perdi bastante item. Outra coisa que eu vou fazer aqui, galera. É fazer porções. Porque eu tenho, ó, já. Alguns itens pra fazer porções. E também eu posso tá fazendo alguns encantamentos. Se eu tiver fazendo uma mesa de encantamento, mano. Então, cara. Tem muito tempo ainda pela frente. Pra dar as 24 horas, cara. Eu tô muito empolgado. Tá dando muito certo. E eu tenho certeza... Não certeza. Mas eu acho que tá tudo pra dar certo. Pra eu poder finalizar em menos de 24 horas o Minecraft, galera. Bom, pessoal. Eu já fiz bastante coisa aqui. E olha só isso aqui, mano. Já são... Já se passaram 8 horas. São exatamente, galera, aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver direito. 11 e 45. Cara, tá bem tarde já, mano. E, cara, eu quero falar pra vocês que eu já tô muito perto de conseguir matar o Ender Dragon, galera. Não consegui matar, mas consegui ir logo pro The End, beleza? Olha só o que eu já preparei aqui pra vocês, galera. Tem que até falar um pouco mais baixo, mano. Porque já tá muito tarde, galera. Como eu moro em apartamento, pode atrapalhar os vizinhos. Mas olha só. Já tenho aqui todas as minhas roupas, beleza? E eu também já fiz, galera. Olha só. Já fiz aqui poções de força. Eu vou guardar essas outras poções. Eu não consigo guardar aqui, cara. Eu vou guardar aqui, beleza? E depois eu faço outras poções, provavelmente de força também. Eu tinha falado que eu precisava fazer mais Netherite. Mas não. Eu tinha me esquecido, galera. Eu só vou precisar aqui de ferro e eu também vou precisar de... Aqui, ó. Madeira, galera. Só isso. Aí eu vou poder fazer aquela bancada lá pra gente poder upar os nossos itens. Olha só. Eu vou poder colocar a bancada aqui. E eu posso pegar todos esses itens aqui e upar, mano. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, cara. Já posso upar todas elas com a minha Netherite. E já vou ficar lindo de bonito, cara. Olha só que da hora. Vou colocar aqui. Esse aqui tá... Mano, eu tô ficando já com muito sono, cara. Oito horas já jogando Minecraft, cara. Isso aqui é muito insano. Vou também colocar a espada. E deixa eu ver se tem mais aqui dentro. Tem. Mas eu não acho que eu vou usar esse aqui não, cara. Porque eu acho que eu vou... Já tô aqui full... Full Netherite, cara. Não preciso mais de nada. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui e vou tentar encontrar. Galera, eu acho que vai demorar bastante. Eu vou tentar encontrar o portal do The End. Olha só. Tá pra cá, galera. Vamos lá. Depois que eu encontrar, a gente... A gente volta, mano. Opa, eu acho que eu encontrei, galera. Ah, aqui, ó. Aqui dentro, galera. Vamos lá. Vamos descer isso aqui tudo. Mano, eu acho que deve estar aqui embaixo já, cara. Ai, caraca. Boa. Encontrei, mano. Agora a gente desce aqui, bonitinho. Ai, caraca. Nossa, Netherite tá como, mano? Meu Deus do céu. Só um dano, já matei ele de cara. Aê, encontrei. Galera, consegui, mano. Netherite zona aqui. Eu espalho o Netherite como? Caraca, deixa eu quebrar isso aqui. Bonitinho. E, beleza. Já não nasce mais esses bichozinhos chatos, galera. Agora vamos colocar... Ai, tem que colocar tudo numa ordem só, galera. Eu acho que é assim, ó. Coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui. Será que eu tô colocando certo? Aê. Deu certo, mano. Hoje, agora, a gente vai pro The End, mano. Caraca. Tem que falar um pouco mais baixo, cara. Senão, meus vizinhos vão me ligar e reclamar, mano. Mas vamos tentar matar o Ender Dragon, galera. Não olha pra mim, Ender. Não olha pra mim, só tô passando. Não olha pra mim, cara. Pelo amor de Deus, mano. Chegamos, galera. Agora é só tentar matar ele, cara. Não vai ser muito difícil, não. Pronto, acho que não. Pronto, acho que não. Ai, caraca, quase. Mano do céu, que susto. Caraca, que susto, cara. Aê, consegui, destruí tudo. Mano, agora vamos descer tudo. Pelo amor de Deus, que susto, cara. Agora sou só eu e ele, mano. Vou tomar aqui uma poção de força. E seja o que Deus quiser, galera. Acho que é agora, galera. Acho que é agora, mano. Vai, 3, 2, e isso. Galera, nossa. Tem que fazer silêncio, mano. Caraca, conseguimos, mano. Matamos o Ender Dragon. Yes, 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 yes. Conseguimos. O primeiro boss a gente conseguiu que foi o Ender Dragon, galera. Agora falta o The Wither. Mas pra isso, a gente vai ter que entrar ali dentro, galera. Lá naquela dimensão ali, pra gente poder conseguir a Elytra, cara. Quando a gente conseguir a Elytra, a gente consegue, sim, spawnar o Wither. E, finalmente, a gente comata ele. Mas ainda tem umas horinhas, mano. Exatamente 9 horas se passaram, galera. Então, ainda tem um pouquinho de horas aí pra gente conseguir finalizar completamente o Minecraft, cara. Seguinte, pessoal. Olha só. Olha o horário que tá acontecendo aqui, mano. Pera aí. 5 e 44. Eu tenho que falar muito baixo, tá? Desculpa se eu estiver falando muito, muito, muito baixo. Tá? Mas é porque, cara, senão vai atrapalhar muita gente aqui. Olha só isso aqui, cara. 14 horas já. Mano, tem tempo já, cara. Eu tô já com muito sono. Eu já tive vontade de desistir de tudo e dormir porque tô com muito sono, cara. Mas vamos continuar. E olha só, mano. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu tô com alguns itens aqui. Tá na hora da gente enfrentar o The Wither, beleza? Mano, vai ser loucura. Porque eu tô aqui com as cabeças do Wither, Skeleton. E também tô aqui com a Soul Sand, beleza? O que eu posso fazer, galera? Eu tenho também uma Netherite e eu tô com 67 de XP. Agora, galera, vou fazer o seguinte, ó. Eu acho que eu vou com a minha Netherite, certo? Ficar full Netherite. Ficar com todas aquelas barrinhas ali da roupa completa, certo? Eu vou fazer o seguinte, mano. Agora, eu vou... Só falta fazer... Ó, aqui não tem nenhum Wither legal. Aqui já tá completo. Falta eu pegar. É óbvio, né, galera? Aqui. Essas Wither aqui. Esse aqui, a Soul Sand também. Pra gente poder fazer o The Wither, né? Spawnar o The Wither. E, com certeza, ter essas poções aqui de força, galera. Vai ajudar a gente pra caramba, mano. E agora, galera, vamos à caça. Eu vou até trocar isso aqui. Colocar essa Iron Pickage aqui. E a gente vai em busca de um lugar pra gente poder spawnar o The Wither, beleza? Eu vou spawnar bem longe aqui da vila, senão ele vai destruir tudo, mano. Então, eu quero uma luta justa também. Então, a gente vai bem mais distância daqui, galera. Bem mais pra... Sai, creep, feioso. Vamos ver se a gente consegue spawnar esse tal The Wither, beleza? Pronto, galera. Acho que aqui é um lugar bem legal pra gente poder spawnar o The Wither, mano. Bem aqui que é um lugar meio plano. Dá pra ver ele. Dá pra ele me ver também. E a gente fazer uma luta bem da hora, mano. Vamos lá. Aqui nós temos a poção de força. E a poção também de pulo. O pulo tá aqui como 1 minuto e 30. A poção de força também. Beleza? Vamos colocar as duas bem aqui, ó. Qualquer coisa. Eu até uso ela de novo, beleza? E a força aqui. Eu tenho duas de força e três de pulo. Vamos lá, galera. Vamos spawnar agora o glorioso. Vamos lá, mano. Três, dois, um. Calma aí. Agora tem que contar a contagem, né? Um, dois e três. Belt Cabrão, galera. Vamos tomar uma aqui. Jump Boost. E tomar também a de força. Beleza, galera. Ele vai dar explosão. Nossa, mas esse pulinho aqui é muito, meu amigo. Que pulinho é esse? Deixa eu usar aqui. Ai, cara. Ele é muito rápido aqui no MCP, cara. Me esqueci que ele é muito rápido aqui no MCP. Pelo amor de Deus, mano. Vai ser difícil, galera. Vai ser complicado essa luta aqui. Cara, tô quase morrendo, mano. Pelo amor de Deus, ele é muito forte, velho. De primeira não deu, galera. De primeira foi horrível. Mas vamos tentar voltar lá, galera. Antes que ele suma, sei lá, qualquer coisa, mano. Porque eu só tinha três cabeças de esqueleto, mano. Senão eu vou ter que voltar nela pra ter que encontrar mais esqueleto. Pelo amor de Deus, cara. Ah, pode ser porque eu tava sem a armadura completa, galera. Caraca, por que ele tava me dando tanto dano? Muito rápido. Vai ser por isso, cara. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Dois, um Vinte e quatro, mano Uh, vinte e quatro horas, galera Nossa, não Incrível, mano, muito top Eu tenho até aqui, ó Umas Firework aqui pra comemorar, cara Muito da hora mesmo Cansei Vou ser sincero com vocês Cansei pra caramba, porque, mano, o pior Mob que eu tive que matar foi O The Wither, cara, não tem goma, ele é o mais difícil Cara, conseguimos Conseguimos, cara, então, mano, se você curtiu esse vídeo Se inscreve Deixa o like também, cara, pra gente continuar com essa série de vídeos Não sei se eu vou continuar com esse vídeo Quatro horas, mano, porque, mano, uma vez só Uma vez E já deu, já deu certo, beleza, tô feliz, cara É isso, mano, espero que vocês tenham gostado Beijo, cheiro, fica com Deus, eu vou dormir agora, mano Fui!